Em alguma fase da vida, toda menina sonha em ser uma princesa. Algumas até sonham em morar em castelas e encontrar o príncipe encantado. E como é bom poder sonhar, a loja Maria Gabriela também era um sonho da minha mãe. Ela queria uma loja em que todas as crianças se sentissem assim, no mundo cor de rosa, feito para a princesa. Ela uniu as quatro marcas que mais amava. Momin Anime Monsuke O nome da loja, ela decidiu colocar o meu, Gabriela com dois L. E para dar um toque especial, acrescentou Maria. E assim surgiu a loja Maria Gabriela. Música Música Legenda Adriana Zanotto